... ... Novinha, fica à vontade Hoje eu quero, sacanagem tô cheio de maldade Mostra a sua habilidade Assim, me teo olio, fãs Agora eu sou teu fã Então vencente tanto Até de manhã, novinha, fica à vontade Hoje eu quero sacanagem, já tô cheio de maldade Mostra a sua habilidade, assinei teu olho fãs Agora sou teu fã, então vem sentar Até de manhã Então vai sentar Então vai sentar Então vai sentar Toma novinha, vai Então vai sentar Novinha, fica à vontade Hoje eu quero sacanagem, já tô cheio de maldade Mostra a sua habilidade, assinei teu olho fãs Agora sou teu fã, então vem sentar Até de manhã Novinha, fica à vontade Hoje eu quero sacanagem, já tô cheio de maldade Mostra a sua habilidade, assinei teu olho fãs Agora sou teu fã, então vem sentar Até de manhã Então vai sentar Então vai sentar Então vai citar Toma a novinha, pa Então vai citar Toma a novinha, pa Isso aqui não é macumba, vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe, mexe o bumbum Seguramente fica na tua mente Não é minha saparosa, eu bumbum Espero que não faça Não muda, Birkin, romana pra todas Isso aqui não é macumba, vai mulher, mexe o bumbum Uh ú 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 Mexe o bumbum Mexe o bumbum Pois mole, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Eu começo assim, é isso aí galera do reggae, tá valendo, eita, mais um sucesso, hein, esse é a turma do cancacelo, porra Um, dois, cinco, a novinha, safadinha, tá achando que eu sou bumbi, não quer nada zero, só quer minha grana, no final da noite ela quer ir pra minha cama Um, dois, cinco, a novinha, safadinha, tá achando que eu sou bumbi, não quer nada zero, só quer minha grana, no final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança Final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança Final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança Canga Beat, vai fazer a galera debochar legal Canga Beat na produção é o outro aparado, entendeu? Vai Canga Beat, pra mim dá mais pica Fundo 5 com a novinha Safadinha tá achando que eu sou bobinha Não quer nada zé, só quer minha grana No final da noite ela quer ir pra minha cama Fundo 5 com a novinha Safadinha tá achando que eu sou bobinha Não quer nada zé, só quer minha grana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança Final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Vem cá, vem cá, vem cá Vai fazer a galera debochar legal É, 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 é... É, é... É, é... Ui, 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 ui... Mais hoje o cedo, hein? Tá valendo, então vá Vai se a tomar de pragas e ela é um moço Vem assim, la pia, ó Que ela quer se envolver com os bandidos Quer se envolver com os criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os maus Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai em pleno 2022 na Piau Ano na copa, conhece nós mosques Nós tá aqui pelas básicas Só lançando foguete Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Vai só choco, pega com o de outro Sai no menor que tá de glock na cintura Na movimentação, a novinha tem o dom Você é sapos, faixa rosa, faz a jogadinha Você é sapos, faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, desguia Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 Pois cria De pochete, tô bonito e você quer uma condição Joga pra o Raul, joga pra o Raul, joga pra o Raul Joga pra o Raul, joga pra o Raul Joga pra o Raul, joga pra o Raul Na movimentação, a novinha tem o dom Você é sapos, faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, desguia Lance essa, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela joga meu Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta no creme Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Mano vai te devorar Mano vai te devorar É isso, até infinitamente tu vai ouvir a turma do cangaceno, moço Alô dona Tereza, mais um é o seu CX Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela joga meu Hum, aquele pique Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta no creme Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela senta no creme Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar Toma, 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 o mano vai te devorar Toma, 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 o mano vai te devorar Toma, 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 tomawa Toma, 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 mata, vento, luca, luca, luca Oh, tá valendo Arranhou minhas coisas quando eu passei com a minha trompa Prendi no suporte meu bolso com várias notas E vou jibabando na minha foto logo cedo Então fala baixinho Olha pra mim Ai frigo, fala meu nome Ai frigo, amador Fala baixinho Ai frigo, olha pra mim Ai frigo, fala meu nome Ai caga se o ar Jocando, jocando, jocando Jocando, jocando, jocando Jocando o seu pão topo Então fala baixinho Olha pra mim! Fala meu nome! Fala pra gente! Olha pra mim! Fala meu nome! Joga com o ronho! Vou te pegar bolado, vou deixar no sujeiro Tu quer vir pra minha base? Eu quero Quer? Que isso? Ó! Arranho minhas coisas quando passei com a minha trompa Trezei no suporte, meu bolso com várias notas E mojibabando na minha foto logo cedo Então fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Ai preto Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai cagaceiro Joga por seu Ai preto Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Com a pelareca na minha cara Com a pelareca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes a sete cento por minuto O bagulho é putaria Tem mulher trans que não para Olha só como ela desce Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Sobe, sobe Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Sobe, sobe Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Vem mulher na putaria Vem mulher trans que não para Olha só como ela vem Com a pelareca na minha cara Com a pelareca na minha cara Já tô ficando maluco Entre quatro paredes a sete cento por minuto O bagulho é putaria Tem mulher trans que não para Olha só como ela desce Com a pelareca na minha cara Com a pelareca na minha cara Eu já tô ficando maluco Eu já tô ficando maluco Eu já tô ficando maluco Vem mulher na putaria Vem mulher trans que não para Olha só como ela vem Com a pelareca na minha cara Com a pelareca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes a sete cento por minuto O bagulho é putaria Tem mulher trans que não para Olha só como ela desce Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Sobe, sobe Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Sobe, sobe Com a pelareca na minha cara Desce, desce Com a pelareca na minha cara Vem mulher na putaria Vem mulher trans que não para Olha só como ela vem Com a pelareca na minha cara Com a pelareca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes a sete cento por minuto O bagulho é putaria Tem mulher trans que não para Olha só como ela desce Com a pelareca na minha cara Ei, Gagabit! Gagabit é uma espiricada Gagabit! 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 Swing you! Some high than the crew Oh, é some high than the crew O que é isso? Eita! Rapaz, é sensacional! Rapaz, é sensacional! Rapaz, é sensacional! A beautiful river Fire on fire Man on the road A desmissão 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 E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro, só de paredão E a bebê sentar pro chefe, então vem cair e nos desvote Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro, só de paredão E a bebê sentar pro chefe, então vem cair e nos desvote A redução aí, que eu já faria sem limite Tem virote de uís, nós volta pra geral O paredão no taro, moderação e cavalo Não quero nem saber, eu vou me desmantelar É pra tocar no paredão Se quiser tomar, eu quero nascer no morro Não deixe isso ruindo, a beautiful rain A fire on fire, no meu briseiro Tem no desire, together we win Não deixe isso ruindo, não deixe isso ruindo A beautiful rain Mania na ave Eu já tô preparado pra fazer escalação Convoquei as meninas pra dar sentadão A copa tá chegando, tá feita a seleção Convoquei as melhores pra dar sentadão Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca E pra sentar, sentar, senta, sentar, sentar, sentar na piroca Eu já tô preparado pra fazer a escalação Convoquei as meninas pra dar sentadão Opa tá chegando, tá feio de pressão Convoquei as melhores pra dar sentadão Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar E eu já tô preparado pra fazer a escalação Convoquei as melhores pra dar sentadão A prova tá chegando, tá feita a seleção Convoquei as meninas pra dar sentadão Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar na piroca Papiroca 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 Se inscreva no canal. 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 Vem me dar um vapo, vapo. Me leva pro teu barraco. Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco. Vem me dar um vapo, vapo. Me leva pro teu barraco. Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco. Mas se você passar, vem novinha, joga na perereca, vem novinha, joga na perereca. Vem novinha, joga na perereca. Vem novinha, joga na perereca, vem novinha, joga na perereca. Vem novinha, joga na perereca, vem novinha, joga na perereca. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto